Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório, gente. Olha só, hoje eu tô de catar ovo. Deixa eu levantar assim pra mostrar meu... me amostrar. Essa querida que você não gosta, né? Se você não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. Me segue nas redes sociais pra saber de tudo muito antes que aqui no YouTube. E como vocês já perceberam, a gente continua aqui na função lidando com a casa. Agora a gente tá na parte que eu mais queria vir, que é a sala. Já deu um ar, né? Assim, de liberdade, né? Já deu uma branqueada, né? Vai ficar top. Depois a gente vai botar a cortina no lugar, os LEDs, tudo de novo. Aí eu vou fazer uns quadrinhos pra colocar aqui. O negócio vai ficar... Ó, uma bosta. Eu vou lá mostrar o café. Mas antes de mostrar o café, a gente tem uma visita na casa. É um ser não identificado. Ela veio... Eu acho que os ETs, quando me abduziram, esqueceram um deles aqui. E aí eu sou obrigada a lidar, né? Fazer o quê? O ser tá dentro da minha casa, arrumando minha árvore de Natal. Não quer se identificar. É um ser não identificável. Mostra ali a cara do ser. Porque eu sou gravada também. E arrumar a minha árvore. Ela veio arrumar a minha árvore de Natal. Assim, não identificado. O que eu vou fazer com um ser desse? Eu não tenho o que fazer com um ser desse, não. Eu tenho que deixar, né? Eu também tô gravando, amigo. Olha ali. Olha ali, olha ali. Ainda quer gravar vídeo em cima... Ah, eu não vou nem falar nada. Eu não vou me relegar, né? Porque sabe, né? Que com gente meio doida da cabeça, a gente não fala, né? Escute, né? Deixa quieto. É melhor. É melhor não ficar não discutindo. Você pode deixar ela levantar assim, né? Deixa, né? É melhor não discutir. Levanta, vem aqui. Olha assim, não. O que é isso? Eu acho que os E.T. quando me avisaram, eles esqueceram um deles aqui. O que é que eu vou fazer com esse? Olha ali. Nada. O cafézinho tá aqui, tá? Já tá lixando aqui na frente, né, Café? Pra nós lidar aqui na frente. Tem os contatos, né? Nossa, e falta coisa, né? Falta muita coisa ainda. Sabadão e nós tá na lida, né, Café? Sabadão. Eu quero... Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? O que que tu quer? Nada muito aqui hoje. Por quê? Porque é sábado? Claro. E daí? Eu trabalho de segunda a sexta, Fih. É o ontem da vida agora? É isso o ontem? Eu trabalho de segunda a sexta, Fih. Pra beber de uma coisa? Cadê a churrasqueira ali? Tá ali a churrasqueira. Ah, tá ali? Já lava já? Vamos fazer uns churrasquinhos? Não. Claro que eu vim hoje por causa disso, ó. Café. É só um café com um pouco de margarina. Ah? É o que eu posso pagar? Isso aí mesmo? E fique feliz. Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Que nós já protegemos o brabo lá, né? Vamos terminar de pintar aqui. O café aqui na verdade tá pintando. Mano, aqui eu só tô fazendo as resbarbas. É o mais chato. E aqui a gente vai ter que rebocar com massa ainda, gente. Olha só. A casa tá literalmente se desmanchando. Sem churrasquinho. Sem churrasquinho, Café. E aqui a gente também tem outra coisa que nós vai inventar e vai fazer aqui. Só que eu não sei se vai dar tempo hoje, porque é coisa que tem pra fazer. Ah, tá bonita. Ô, Café, termina o serviço? Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Eu vou fazer um café top pra você depois. Vai deixar. Eu pedi pra você ir lá no mercado domingo comprar os negócios pra usar um café. Pode ser? Tá. Acabou tudo ali, né? Vou comprar uma vez que eu vou meia. Olha, a gata tá destruindo a parede ali. Meu Deus, os bichos destroem. É, os bichos que destroem a casa. É. Café, quando você terminar a lixação, aí você vai... Não, terminei já. Vou lá já. Vai no mercado domingo? Tá, beleza. E aí, vamos trabalhar, né? Ai, que churrasco. Ai, o Zede vem trabalhar de graça. O que? Ei, você pode mostrar o meu rosto. Como é este rosto? Vamos mostrar o rosto dela. Não! Vamos mostrar o rosto dela. Olha a minha máscara aí, Jovem. Eu não sei o que você é doido. Eu não sei o que é. Adiós. Olha o fantasma. Ei, olha aqui. Não, não é esse aqui, não. Onde é que eu botei? Tu guardou os bagulhos dos animalzinhos? Ela tava fora? Tá. Ela tava lixando. Oh, doida. É uma doida. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Corre aqui, corre aqui. O que que tem aí? Cadê? Cadê as coisas que eu botei? Aqui, ó. Pega esse que é esse café. Essa aqui é a que eu vou tomar. Tá, eu não tenho aqui. Não, tem preta. É preta as duas. Não, as boas é preta. Eu achei que era... Eu só dou o tônico, peraí. Calma a boca. Cadê? O que mais é o roco que eu tinha pegado? Foi aquele guardo outro, não é meu. O que ia ser o ônibus? É de todas as coisas. A gente tinha tudo errado, cara. Cadê? Ai, doer, hein? Ah, tá ali. É barato. Porra. Oh, como é que a gente vai fazer isso aqui? Cadê a churrasqueira? Tá, na frente. Ih, é. Como é que a gente vai pegar? Puta, mano. O rodo de gatinho. Ah, não vai ver, não. Tá, tá. Eu vou de gatinho. O que mais que a gente te compraram? O que mais tu comprou lá? Tu comprou. Aqui, ó. Os ovinhos, os ovinhos. Ah, o ovo, é. O que mais? Tô perdido, tô perdido. Não vi nenhum, ou não compraram nem um rodo em diário. Nossa, é verdade. Nossa, é verdade. Que churrasquinho de pobres. O que é isso? Múndegas. Pra gente fazer também. Não, não, múndegas. Claro. Vamos fazer tudo que dá pra comer? Sabado, sabado. Não é nada. Tão pintando as coisas. Desculpa, papai. Esses bichos, eu coloco isso aqui. Fica surindo, meu piado. Nós tá terminando de fazer a obra aqui. Ah, eu tô fazendo os laços ali. Ai, eu esqueci aqui. É gado. Nós tá fazendo a obra aqui, mãe? Eu acho que aqui ficou meio ruim, né? É, aqui tem que, ó, isso aqui tinha que colocar aqui assim, ó. Não, aí não dá. Ó, tinha que colocar aqui assim, ó. Tem que ser uma rosa na porta da frente. Ah, mas ia ficar legal. Ai, meu Deus, a abduzida ainda tá aqui. Terminou a árvore abduzida? Terminei, mas ainda falta passar o laço. Tô fazendo os laços. Tá. Comprar essas coisas pro café? Aham. Tá. Daqui a pouquinho eu vou passar o café pra vocês. Primeiro tem que terminar o serviço. Vamos fazer uma molha. Eu acho que dá pra gente fazer aqui dentro desse negócio, hein? Não dá pra fazer esse negócio aqui? Doido. Porque não dá pra buscar churrasqueiro agora. Não tem nem... Ai, esqueci de comprar o carvão. Quer que tem carvão aí? Vê se tem carvão ali. Pô, eu faço aqueles corações ali na frigideira, velho. Na frigideira tu faz? Ui, tira a cama da minha cara. Não dá pra fazer aqui também. Só uma vasilha aí. Faz aí mesmo. Não é? Não é? Faz mais rápido. A gente come mais rápido. Bota a rosamôndega. Não pode ver. Se fazer a frigideira ela vai ver. Tá ligando a tomada? Isso aqui primeiro não. Ah, é. Que merda é essa aqui? Eu sabia que vocês estavam vendendo alguma coisa. Foi. Ah tá, vão fazer minhas almôndega. É café não. Eu vou fazer café pra vocês. E vai comer minhas almôndega pra passar a semana inteira. Tem uma por semana ali. É? É verdade, né? Eu vou passar café. Eles tão bem doidos. E te tá escondendo aí, André. Tem que ficar café. Café tu foi na minha cara do meu coraçãozinho, café. Meu Deus. Eu mandei você comprar pão, queijo e presunto, café. O que aconteceu aqui do nada? Pois é. Olha só. Quem é isso? André, dá aqui. O que mais que ele comprou? Não sei, cara. Eu não tô ligado. Café, o que mais que você comprou? Confia em meu coração de você. É, eu tô. Eu vou subir lá, tá? Como de codorna. Mãe, eu vou subir lá, tá? Vocês tão folgados, né? Não, eu tô subindo, tá? O que mais que vocês compraram aqui? Tchau. Outro negócio na mão. Cadê? Tinha na mão. Tinha na mão, nada. Tá, ó. Fica com a câmera aqui, mãe, que eu vou subir lá. Não. Posso ficar aqui no lado? Tinha na mão. Tinha na mão. Tinha na mão. Cadê? Não tem nada. Não, não tem nada. Eu preciso subir aqui, ó. Tinha cerveja, café. Eu preciso subir, mãe. Tu nem beber, tu bebe café. Eu preciso subir. É pra ir pra alienígena, né? É pra ir pra alienígena, né? Ó. Deixa só um... É sabadou. Sabadou depois que o serviço acabar, não agora. Meu Deus do céu. Vocês estão bem? Eu preciso subir, tá? Antony, dá... Não! Comprou... Quantas são vocês... Não! Quantas vocês compraram? Não compramos nenhuma. Quantas vocês compraram, Antony? Foi o café? Eu não sei dessas coisas. O que mais vocês estão escondendo? O que mais vocês estão escondendo aqui? Não tem nada. O que mais vocês estão escondendo? Ô, Andréli, o que mais você comprou? Cadê-la? Ela cabiu lá dentro. Ô, alienígena. Meu Deus! O que mais você vai comprar do alienígena? Ô, eu vou... Ó. Vamos trabalhar todo... Vamos trabalhar todo mundo! Vai trabalhar todo mundo! Corre! Todo mundo trabalhando na porta dessa casa. Senão ninguém vai tomar café hoje. Eu... Só tô procurando aqui o negócio, tá? Oxi! Procurando o que, Antony? Só um bagulho aqui que eu comprei pra mim. Dá essa câmera aqui. Vai trabalhar! Olha, vai! Vai trabalhar! Vai! Vai trabalhar! Antony, vai trabalhar! Calma, calma, por favor. Olha lá, ó. Ó, volta aqui! Volta, roubaram minha cerveja! Volta aqui! Ó, vão trabalhar os dois. Vocês ainda não estão de folga. Acabou o serviço, o café. Ó, mãe! Aqui, ó. Volta esse aqui. Ó, vão trabalhar, pô! É sério, tá? Se você... Ó, então vamos fazer um combinado. Volta aqui, Antony. Vem cá! Vem cá, Antony! Vem cá, tá? Eu deixo, vem cá. Vem na luz aqui, vem cá. Tá, ó. Eu vou reconhecer. Vocês estão trabalhando o dia todo. Tá todo mundo me ajudando. Tá todo mundo, né? Vocês estão trabalhando certinho. Eu? Vamos terminar, que falta pouco, daí a gente vai churrasquinho. Vai churrasquinho, né, mãe? Vai. Mas vamos terminar tudo, daí a gente vai churrasquinho? Não sei. Não. Vamos terminar. Será que ela não rende? Eu compro uma picanha, eu compro uma picanha. Tá, vá lá comprar. Não, primeiro vamos terminar o serviço. Tá. Vamos terminar o serviço. É a minha palavra, eu sou o tipo mulher de palavra. Tá, o café vai lá comprar, então. Pronto? Tá bom, então. Pode ser? Tá. Tá, então vamos terminar o serviço primeiro? Não, vou lá comprar picanha. Não, primeiro termina o serviço, depois você vai comprar. Não, primeiro comprar, senão não tem nada a ver. Nossa, eu arrumei uma renca pra me ajudar a trabalhar aqui. Olha, eu gravando lá, ó. Eu arrumei uma renca pra me ajudar a gravar aqui, olha. Só Jesus na causa. Oi, querido, que tá lá? É, tá me enganado. Você tá reclamando muito, né? Na verdade, eu não fiz nada, mas. Eu tô prometendo que o churrasco só precisa que termine o serviço. É, eu que pintei tudo isso aí. Agora, nós estamos no Paraná, por um acaso, agora? Que querem receber antes de terminar o serviço? É assim que funciona? Não. Então, vocês estão no lugar errado? Eu preciso comprar mais uma tinta que acabou, eu volto cá. É, você me dá 1.500 que eu comprar o material, o quê? Ah, chega, palhaçada. Acabou. Chega de palhaçada. Tô calçada? Então, vamos. Mais 15 minutos, acabou o serviço. Não. Beleza? Vamos fazer o churrasco. 10, 10. Então tá. Se o mais 15 minutos, se ela não fazer, a gente pega e suja tudo o cadeiro, assim. Tá, eu vou fazer, eu já falei que eu vou fazer. Meu Deus, eu arrumei pra minha cabeça com esses pedreiros de ará que eu arrumei. Eu só arrumo tranqueira na minha vida. E o pior de tudo, sabe o que que é? É, ó, eu vou dizer uma coisa bem real pra vocês. Se vocês agora não me ajudar a terminar rápido, antes dos pés chegarem, não vai ter churrasco, tá? Tá. Que os pés tão chegando, daí vai virar uma zona. Tá bom. Então vamos terminar de ajudar antes dos pés chegarem. Tá. Uma coisa a dizer, que o churrasco de vocês já era, os pés chegarem, vocês não terminaram o rolê. Que? Que bosta, velho. Porra, Matheus, só porque eu queria comer carne, cara. Vocês não terminaram o rolê. Meu Deus, um mendigo. Meu Deus do céu. Eu não vou fazer churrasco. Você encostou na parede, né? Não. Passa, cara, gente. Isso aqui tudo vai dar, parece um zumbi. Cara, agora esse mendigo não quer ligar. Ai, que já queimou. Quanto a parede, vai quase que a parede. Acho que já, hein? Não liga o contrário, não liga o contrário. Aí, ó, isso mesmo. É, agora tá de boa? Aí, ó. Nossa, ó, tá ficando... Uma bosta. Não, tá ficando da hora. Olha lá o torto, olha lá o torto. Vem cá, torto. Ô, galera. Meu Deus, olha a cara do vanto. Ô, seguinte, vamos lá no churrasco de cama, mano. Bora? Ô, acenda a churrasqueira pra mim, hein, torto. Ô, você arramei isso aqui. Oi, amor. Aí, vamos ver o churrasco. Nossa, o que você fez aí? Oi, santo. Ó, ó a calça do Jonathan, mano. Ó. Já veio da guerra. Já veio da guerra. A calça nova. A calça nova do Paris Saint-Germain dele. Verdade, mano. Nossa, velho. Olha o torto. Nossa, olha a cara do torto. Vamos ver o churrasco? Vamos. Vamos. Vamos ver o churrasco, mano. Aê. Podemos ver o churrasco? Ganhamos. 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 O que é esse vermelhão aí no pescoço? Quem já vai pagar? Nossa. Tá porra, viado. Nossa, viado. Foi o dedo que eu coloquei. Que brisque. Tá. Vamos fazer o churrasco? Ah, eu não preciso mais também. Vamos. Ó, café. Tem que ir pro churrasco? Ah. Vamos torar aí. Que churrasco, amor? Tô terminando com as coisas na casa. A outra, ela já tá enfiada lá. Ó, coitada. Escomungada lá, ó. Ela não pode aparecer. Ela tá sem a máscara. Tem, ela aqui. Ah, aqui usa ali. Gente, né? Vocês deixaram aí? Eu não posso aparecer. Puta, merda. Ah, ela não pode aparecer. Eu não posso me lançar meu rosto. Eu não posso me lançar o rosto dela. Vamos fazer o churrasco, amor. Amor, tô de tênis aqui. Não, tirem. Fala, amor de Deus, amor. Tua calça nova, velho. Olha, eu tô limpo. Eu só te joguei na faca. Você fez com a calça nova. Nossa. Foi pra guerra, né? Olha, o que que ia passar? Olha, que doida. Tá, e aí? Vamos fazer o churrasco? Bora. Churrasco. Churrasco. Vamos pra festa, né? Gonto, Rongo. E vocês não me botaram essas mãos tudo sujas nas paredes brancas. É, ó. Da casa toda. O que que vocês estão aprontando, mãe? Olha, esse tapete tá tão bom pra pisar em cima. Ô. Antes de ser animal, o tapete é novo, seu porra. Pronta a pete, ó. Comprou? Papai, não é o que você quer? Nossa, mano. Torrou dinheiro. Papai, não é o que você quer? Quinhentos, pila. Mano, eu tô conto. Nossa, tira. Mentira. É, mais ou menos, um quinhentão. Não. Não, bem mais barato. Bem mais baratinho. Dinheiro, mas bota lá esse trem pra me deitar lá. Papai, eu não... Bota lá. Papai tomou banho. Ela comprou lá lavando. Com certeza. Vai tomar banho ou praga? Tem que esperar a janta tomar. Vou limpar a crema. Então vai sentar lá fora na calçada, tu e o torto, sujei. Vocês vão me encostar lá. Vocês vão me encostar lá. Vocês vão me encostar lá. Vocês vão me encostar hoje, pô. Olha. E aí, como é que vai ser essa banho chiquinha? Eu tô mais de boa. Vou fazer o que eles ficarem. Tudo mundo tava muito pior. Você tinha que ver o vídeo. A casa toda branquinha, eles chegaram em casa desse estado. Tá, isso fora, né? Meu, olha a cara desse ser humano. Ó, foi o Jota. Eu fui me maquiar. Uma coisa. Vocês que deixam as paredes do banheiro branca, que a mulher escovou o banheiro tão bonitinho. Verdade, cara. Ó, eu vou tomar banheiro primeiro. A mulher escovou o banheiro todinho ontem, antes de sair. Ó, se tiver sujo, quem foi? Foi o torto lá. Ó, a cara dele. É, é sempre o torto, né? O meu, a cara não... É só, a camiseta que tá suja. O meu, a cara não... Eu tô limpo, ó. É, tá... Tá bem limpo, entendeu? É, bem sujinho. Meu Deus, que limpeza. Chegou, é. É um bom estilo, né, cara? Assim, ó. Pois é, é estiloso, né? É da hora, né? Parece o Itch a Coisa. É uma pintada de branca, a camiseta branca aí. A gente se escondia no escuro, a gente olhava e parecia um palhaço. O importante é que vai ter churrasque aí. Tururum, tururum. Tem, já tem que ir pra amanhã, tá pedindo pra começar a comprar? O Pony Ali faltou, né? Tinha que ele comprar um Pony Ali. Tem ali? Tem? Tem. Não tem, a gente jogou fora, não, velho. Tem que comprar um Pony Ali. Me dá dinheiro pra ele comprar. Chega de pintar, né? Dá dinheiro. Olha a parede aí. Tinha o controle do leque. Eu quero dinheiro. Chega nessa merda, eu também não vou fazer mais nada nessa casa. Ó, gente, eu não vou fazer mais nada nessa casa. Nossa, eu fiz tudo, 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 tudo. Não, meu Deus. Não é, ó, Chiquinha, a gente começou a ficar toda. Vai, ó, Chiquinha.